Música Bom dia, boa tarde, boa noite Agradecer a Deus por tudo e bom, por a vida Por nos proteger da força e saúde Que Deus esteja presente também na vida de cada um de vocês Seja bem-vindo mais um vídeo aí Vamos deixar aí pra vocês Um vídeo aí que nós pegamos os piauzão bruto Só pia o top de linha De quantos quilos foi? Dez piauzão Dez piauzão Dez piauzão Só pia o bruto O vídeo aí do começo quase do nosso canal De um ano atrás Acompanha aí Não esqueça de compartilhar, se inscrever Assiste o vídeo do começo ao fim Fique todo com o próximo Estamos juntos e bora para o vídeo Em nome de Jesus Uma árvore para nós esperar refrescar um pouco Aí nós vamos começar a nossa pesca Quanto você vai pegar hoje, Gustavo? De tudo De tudo? É E você? E você? Patrícia? De tudo? De tudo também E tu também? É isso aí, vamos ver Aqui chequeamos no rio agora Vamos ver aqui Ela disse que vai ter a 3 piauzão É? Então vamos ver Então é isso aí Vamos pescar, Deus no primeiro lugar Aí pessoal Hoje o Gustavo não tirou de primeira não Hoje a Patrícia tirou uma Ela bocou aqui de mim Não soltou Já pensou? Bom, ontem uma bocou no meu dedo Arrancou meu dedo fora Cuidado Aí Segura aí Vamos soltar ela Que ela é muito pequena É, solta ela aí Eu peguei, eu solto Isso Vamos soltar Aí, solta aí devagarzinho Aí Vamos ver se ela vai nadar Aí Opa Sumiu É isso aí Vamos pescar mais Opa É o piau É, o piau Ah, bicho, mamãe Olha Ah, bicho bonito, hein Olha Rapaz do céu Aí sim Olha que bonito Olha o tamanho desse piau, meu Já pensou, meu Nem esperava um piauzinho desse agora, não Isso é grama agora, meu É isso aí Vamos pescar mais Ó, pessoal Ele tá puxando aqui Vamos ver Vamos ver o que que vai vim pra nós Ó Ah, rapaz Ó o balete Ah, esse é brabo, hein Rapaz Ó Ó Olha Calma 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 Chega mais perto Saiu, bruto Olha Rapaz É um atrás do outro Rapaz Olha só O neto Gustavo Tá armado ali também Olha que povo Tá puxando Um bruto ali Olha É isso aí Vamos pescar mais Aí Bonito Piauzinho Olha Chico no outro Tá puxando um aqui Vai Vai Chico no outro Pega Isso Tá enrolando devagarzinho Aí é Senhora Aqui é bruto, hein Olha Enrola mais Entendeu Enrola mais Enrola até embaixo Aí Enrola mais Enrola mais Enrola primeiro Enrola mais Eita É grande É grande Puxa Olha Isso Gustavo Olha 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 só o tamanho Do piau Que o Gustavo pegou É o que pegou Nossa Mas Que lá Paz Falou que não ia pegar nada Né Gustavo Eu tava desanimando Já Olha Olha o tamanho Do bruto E aí Gustavo Aí sim Vamos pescar mais Olha pessoal Gustavo Tá puxando um ali A Patrícia acabou De pegar uma traíra aqui Olha Olha só Eu vi o negócio Tá pulando E já Olha só Traíra Vamos ver O Gustavo Tá pulando O Escapou Gustavo Escapou Mas beleza Vamos pescar mais É isso aí Ele vai Gorta Pessoal Está beliscando ali Pegou um piau Olha só Patrícia pegou um piau Empatou com você Né Gustavo Já Pensou Aí sim Vamos pescar mais Tá puxando aqui Vamos ver Vamos ver Será que é outro piau Opa Opa E é mesmo É o piau Bonito Bonito Vamos pegar mais Opa Calma Calma Opa Calma Opa Opa Já pensou Hoje foi o dia Deles Né Gustavo Já pensou Vamos pescar mais É isso aí Pessoal estamos indo embora Graças a Deus Não esperava tanto piau Assim Hoje Saiu piau Para todo lado Aqui Qual que você pegou Gustavo Olha aqui Você é bruto mesmo Né Aí sim A Patrícia pegou um piau E uma traíra Que está ali também Dentro do bornei Pegou duas traíras Eu peguei também Uns piau Também É isso aí Deus em primeiro lugar Vamos pescar A mulher Tinha Está armada Aqui Mas nós vamos subir Subir a serra É isso aí É isso aí Pessoal Estamos indo embora Deu tudo certo Para nós Pé em Deus Vamos Subir o morro Estamos saindo aqui Aqui agora Vamos ver Vamos ver O Gustavo E a Patrícia Passar na pinguela É isso aí Isso aí Vamos ver Se o Gustavo Está bom Na pinguela Tomar banho Está calor Né Não dá mais Não dá mais É isso Pode ir Pode ir Corta a minha mão E faço Agora sim Vamos ver A Patrícia Agora Olha só Vai Agora sim Se cair Nós pesca Nós pegamos No anzal Não é Gustavo Se cair Nós vai pescar Para pegar Mas o tubarão Não quer passar Conseguiu Porque É isso aí 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 Pessoal Saiu só Piau bruto Hoje Graças a Deus 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 vai abençoar A vocês De uma forma Muito especial Estamos juntos Aqui está Os pescadores Patrícia Gustavo Aí sim Né Gustavo Pegou só Piau Só o piau De primeira Mesmo Né É Aí sim É isso aí Espero que vocês Compartilhem Com nós Nossos Canal Valeu Amando O piau Que você pegou Esse está aqui Olha só Olha Está vivo Bebê E o outro Você pegou mais Cadê